Música 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Parece um ledger plant. Não é um rosado. Faz um um bom tempo. Tem um bom pão. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! O que é o que é o velho? Tchau! um e aí um 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 How much? How much? 2 1 1 2 2 2 1 Olá! Olá! ORIGINAL O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.